Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Eu sou Bárbara Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre o papel social de protagonismo das empresas em momentos desafiadores como o Covid-19. No momento da gravação desse episódio, o estado de São Paulo fez mais alguns alertas e algumas outras restrições em relação ao coronavírus. Então, estamos mais uma vez em isolamento e prestes a entrar em lockdown. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem aqui hoje a Marcela Porto, que é Head de Comunicação e Marca da Suzano. Marcela, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Bárbara. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouco da nossa experiência. Tem sido um grande desafio para todos nós, mas seguimos aí fortes. Acho que muita gente não sabe, né? Da celulose a gente fabrica muitos outros produtos, né? O papel é o mais óbvio, mas o papel higiênico, todos os papéis para fins sanitários, né? E para fins domésticos são feitos a partir da celulose. Então, é realmente uma atividade inicial e essencial. A gente estava conversando aqui antes, né? De começar a gravação, o quanto que os nossos 10 mil colaboradores que estão aí na linha de frente são essenciais para manter todos esses produtos em pleno abastecimento aí nos mercados. Então, aproveito também para agradecer a todo mundo que está na linha de frente aí trabalhando. E é isso. Um prazer falar com vocês. Feliz de estar aqui. A gente que agradece a tua participação e aproveito aqui para agradecer também a todo mundo que está na linha de frente aí no combate ao coronavírus e também no dia a dia com todos os recursos essenciais a todos nós, né? E como não poderia deixar de ser, a gente tem aqui, claro, ele ligando o motor, ligando a nave, Fábio Oliveira. Oi, Fá, tudo bem? Opa, tudo bem, Bá? Muito legal estar aqui com vocês, com os Insiders, com a Marcela e com o Cleiton Lúcio também, que é o rei de Riviera de São Lourenço. E aí, Cleitão, como você está? Oi, Fábio. Oi, Bárbara. Oi, Marcela. Muito obrigado por estarem os convites. Eu estou bem por aqui, né? Em lockdown, esperando que tudo se resolva e torcendo para que as coisas me melhorem o mais rápido possível. Estou bem por aqui. É com você, Fábio. Eu já vou emendar a primeira pergunta para a Marcela, para a gente já esquentar os motores dessa nave chamada InsiderCast. Então, vamos lá. E falar um pouquinho, Marcela, da questão da pandemia. Ela reforçou muito o papel estratégico das empresas. A gente viu muito isso. As empresas conseguiram reforçar a sua real função na sociedade. Eu queria saber como foi feito esse trabalho na Suzano e como a Suzano vem trabalhando a sua comunicação durante esse período desafiador. Então, Fábio, a gente trabalhou, ao longo da pandemia, em três pilares fundamentais. A Suzano cuidando das suas pessoas, cuidando da sua operação e cuidando da sociedade. A área de comunicação já era uma área estratégica na empresa, mas tornou-se ainda mais estratégica por conta da pandemia, porque foi fundamental para garantir o equilíbrio das informações e a boa fluidez dessas informações em todas essas esferas. Os colaboradores, a operação funcionando e a sociedade. Então, assim, para te dizer em linhas gerais, em termos de comunicação interna, a gente se reorganizou dentro da nossa área em squads, que para além daqueles processos já de dia a dia, eles passaram a atuar dentro dos grupos de trabalho de crise, de gestão de crise corporativos e regionais. A gente montou esses squads para ter um olhar de comunicação externa, outro para ter esse olhar de comunicação interna, outro para olhar a parte de mídias sociais e outro ainda para olhar a nossa frente do voluntariado. E todos os nossos colaboradores do time de comunicação se organizaram dentro desses squads para garantir total fluidez e articulação entre aquilo que a gente estava fazendo no plano corporativo e aquilo que a gente foi fazendo nas localidades, das nossas unidades regionais. Além disso, a gente intensificou muito a criação e a produção de conteúdos que fossem endereçados para os nossos colaboradores, mas que eles nem pudessem levar para as suas casas, para as suas famílias. Então, a gente reativou também um canal de podcast daqui muito inspirado em vocês, para a gente poder levar para a casa dos nossos colaboradores informações de cuidado, de prevenção, de quais deveriam ser as medidas adotadas. A gente fez uma série de lives com os nossos executivos e colaboradores para tirar dúvida de como é que iam ser esses meses de pandemia, como que estava cada fase em cada unidade, como que estava a questão da contaminação, tanto dentro da empresa quanto na sociedade, ali nas áreas em que a gente atua. A gente fez várias lives também direcionadas para a questão da saúde mental, que a gente soube que foi uma grande questão e segue sendo, na verdade, uma grande questão de todo mundo que está no lockdown, que está no isolamento. A gente tomou, obviamente, todas as medidas de prevenção nas nossas operações, a gente comunicou isso muito amplamente para que as pessoas pudessem seguir trabalhando, tranquilas, sabendo que estavam ali em segurança. Claro que teve um canal muito importante que foi de comunicação externa com os nossos stakeholders, então até para pensar que a gente precisou conversar com todos os governos para mostrar o quanto que a nossa atividade era essencial e que precisava permanecer aberta, funcionando. Então, até essa prestação de conta junto aos governos, aos órgãos de saúde, para dizer que a gente estava tomando todas as medidas, mostrar com total transparência os nossos números de contaminação, de recuperações dos nossos colaboradores que eventualmente se contaminaram. A gente trabalhou muito fortemente junto aos governos locais, das unidades das regionais onde a gente atua para contribuir com os programas de saúde pública. Então, a gente fez um trabalho muito forte nos nossos anos de compra dos insumos que a gente já sabia que seriam essenciais para a gente passar por essa pandemia e que a gente já sabia que seriam escassos também, porque o mundo inteiro estava demandando máscaras, respiradores, que a gente sabia que ia ser um grande entrave. Então, a Suzano trabalhou fortemente, a gente fez uma compra de muitos respiradores para todas as regiões onde a gente atua e para contribuir com os hospitais públicos para realmente poder atender a população. A gente fez doações enormes de máscaras e de itens de prevenção para contribuir também com esse processo. Seguimos ainda hoje por meio do Unido pela Vacina numa frente muito forte de compra de insumos para a produção de vacinas e para ajudar na distribuição dessas vacinas para contribuir com o processo de vacinação no Brasil. Então, todas essas frentes foram muito fortes e a gente também teve, obviamente, uma frente de comunicação muito intensa com os nossos stakeholders estéril para contar para todos eles o que a gente estava fazendo, contar para dentro de casa também, que é sempre uma prerrogativa nossa de comunicar para dentro antes de comunicar para fora, tudo aquilo que a gente estava fazendo no sentido de apoiar com a compra e a doação desses mais de um milhão de máscaras hospitalares, 159 respiradores. A gente apoiou em construção de um hospital de campanha na Bahia, em Teixeira de Freitas. Recentemente, inauguramos um hospital de campanha em parceria com o governo do Maranhão. Além de ter, por exemplo, apoiado junto com outros empresários o aumento da produção de respiradores aqui pela MagnaMed, que é a nossa empresa nacional aqui brasileira de produção de respiradores. Então, foram muitas frentes que a gente realmente avançou nelas, uma agenda muito positiva em prol da sociedade, muito ativa e que, obviamente, nos encheu de orgulho como colaboradores Suzane. A gente teve um papel muito forte como comunicação de comunicar isso para dentro e comunicar isso para fora também. Marcela, que legal saber que vocês... Eu sou relembrando um pouco lá no comecinho da sua resposta que vocês adotaram um canal de comunicação em formato de podcast, que você falou que é parecido com o nosso. É muito legal saber disso. Queria falar com você sobre inovação digital. Eu acredito que a inovação digital veio para revolucionar o modo como nós fazemos negócios. E eu queria saber a sua opinião no sentido de que como essa transformação digital pode impactar a comunicação. Então, ano passado, a gente... Obrigada, Cleiton, pela pergunta, porque eu até esqueci de trazer um ponto aqui que foi muito legal. No ano passado, a gente implementou um novo canal de comunicação dentro da Suzano, que é completamente digital, que é o Workplace. Então, a gente tem o Workplace Suzano. O Workplace é uma rede social interna, nesse caso, particularmente oferecida pelo Facebook, uma contratação de serviços do Facebook. e ele é como se fosse um Facebook interno, corporativo, que você tem o seu perfil. A gente implementou isso no ano passado e a gente conseguiu atingir mais de 70% da nossa base de colaboradores, incluindo aqueles colaboradores que estão distantes, que estão na florestal, que estão nas operações industriais. Esse era um dos meus principais dilemas como gestora da comunicação na Suzano, era esse. Como é que a gente podia fazer para garantir a universalização do acesso ao conteúdo que a gente gera? Então, a comunicação interna sempre foi uma disciplina muito forte dentro da Suzano. A gente sempre trabalhou isso com excelência. A gente entende a comunicação interna como um dos pilares fundamentais de construção de cultura organizacional. Mas a gente sentia que tinha muitos conteúdos que a gente produzia como comunicação interna que não conseguiam chegar na ponta. Em quem estava mais em sites mais remotos, em quem estava distante, a gente não era um público administrativo, nosso público operacional que não tem, às vezes, acesso ao computador, a e-mail. Então, como é que a gente fazia para chegar lá? E outra coisa que incomodava muito a gente em comunicação interna é que em canais como, por exemplo, o e-mail, o mural, a gente não conseguia ter números, dados, de como que as pessoas estavam, de fato, acessando esses canais. Então, daquelas pessoas todas que a gente sabe que recebem o e-mail, quantas de fato leram? Quantas leram a totalidade daquele conteúdo? Quantas dividiram aquele conteúdo com outros colegas? O mural, então, imagina, você tem um mural lá nas suas unidades, você não faz a menor ideia de quantas pessoas consomem aquele conteúdo por meio do mural. E a gente tinha esses dois grandes desafios. Primeiro, como atingir a totalidade da nossa população, dos nossos colaboradores. Segundo, conseguir medir. E tinha um terceiro ponto, que para mim também era bem forte, para o time, que era a gente conseguir estabelecer um canal de mão dupla, em que a gente não só falasse, mas que a gente também pudesse escutar e pudesse conversar, e pudesse dialogar. E aí a gente fez muitos benchmarks com colegas de comunicação de outras companhias, e a gente entendeu que o Workplace poderia endereçar esses três desafios. E é exatamente isso, o Playtom é a transformação digital, porque é um canal que ele é completamente digital, que todo mundo pode acessar, seja por meio do seu computador, seja por meio do seu celular. É um aplicativo que ele é leve em termos de memória e de consumo de dados, então ele é bem acessível mesmo a grande maior parte da nossa população, como o Suzano. Ele é super acessível também do ponto de vista de como a gente entrega a informação, então ela chega lá já numa linguagem mais próxima, uma linguagem mais amistosa, de uma forma mais colorida, mais interativa. A gente tem a opção, por exemplo, de fazer lives, de deixar vídeos, de colocar fotos, as pessoas podem curtir, podem interagir com aquele conteúdo, então a história do canal de mão dupla. E a questão dos dados, que para a transformação digital, esse é um dos grandes pilares ali, como que você captura dados e gera inteligência por meio desses dados para melhorar os seus processos. Esse é um dos grandes pilares da transformação digital. E com o Workplace a gente consegue fazer isso, porque sendo uma rede social, em que todo mundo está interagindo ali, você consegue entender, por exemplo, que tipo de conteúdo faz sentido para que tipo de público, quem curte o quê de quem, como é que o conteúdo navega dentro da nossa rede, o que tem mais adesão, qual é o melhor horário para você postar determinados conteúdos, qual é o tipo de linguagem que captura mais a atenção, que gera maior engajamento. Então, para a gente, foi uma verdadeira transformação digital, por exemplo, ter colocado o Workplace. E ele acaba sendo a casa, vamos dizer assim, para, por exemplo, os podcasts, por exemplo, os vídeos. Por exemplo, a gente tinha uma rádio florestal, tem uma rádio florestal que a gente está também tentando migrar para o Workplace. A gente pode divulgar todo tipo de conteúdo ali dentro dessa ferramenta e ainda aproveitar o engajamento dos próprios colaboradores ali em cima do conteúdo. E mais ainda, tem a questão da capilaridade desse conteúdo. Uma ferramenta como essa, que esse também é outro ponto muito marcante da transformação digital, que é a questão da capilaridade dos processos. Você consegue ter pessoas lá na ponta produzindo conteúdos e difundindo esses conteúdos com a rede toda, que era uma coisa que a gente não tinha antes. Então, era assim, aquela voz institucional da comunicação corporativa falando para todo o público, num grande monólogo. com uma rede social como essa, completamente digital, a gente tem uma troca constante, a gente tem uma produção e difusão de conteúdo sendo feita num nível completamente horizontal, a gente deixa de ter aquela forte hierarquização da companhia nos níveis hierárquicos ali da nossa estrutura, e a gente passa a ter o que a gente chama de hierarquia das ideias, em que quem conseguir produzir e difundir o seu conteúdo de uma forma que seja engajadora, vai ter um maior grau de relevância dentro da rede. Então, assim, na minha visão, esse foi um processo que mais a gente pôde viver na pele, a questão da transformação digital dentro da transformação da comunicação da Suzano. Marcela, ainda comando com esse tema comunicação, quais são as tendências que você vê na área e o que a Suzano tem planejado para 2021? Então, Bárbara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem uma grande questão hoje, que não é uma questão só de comunicação, mas que é uma questão de cultura organizacional, como um todo, assim, das empresas, que é a questão do propósito. A gente tem visto hoje, e isso é interessante de observar, tem muitas empresas que têm um alto engajamento dos seus colaboradores, mas apesar desse alto engajamento, esses colaboradores muito latentes durante a pandemia não estão felizes. E como é que a gente pode ajudar a nossa comunidade interna aqui da companhia a de fato ser feliz? E muitos estudos sobre felicidade hoje já trazem que um dos principais pilares para a gente ser feliz na vida é a gente sentir que a gente está alimentando um propósito individual. E o que a gente tem hoje como proposta na Suzano, a gente revelou nossos propósitos no final do ano passado, o propósito da Suzano é renovar a vida a partir da árvore. A Suzano é uma empresa de base florestal, a árvore é o nosso coração, a gente planta mais de 500 mil mudas de árvore todos os dias e é da árvore que a gente tira todos os nossos produtos e que a gente vai tirar aí no futuro produtos impensáveis, assim, desde materiais de construção, até materiais para automóveis, para aviões, a gente vai conseguir tirar a partir da árvore que é uma matéria-prima renovável, porque a gente planta, colhe, planta, colhe num círculo muito virtuoso. Então, a gente revelou o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. Qual que é o próximo passo que eu tenho visto cada vez mais empresas fazerem que eu acho que é uma tendência muito bacana? Como é que a gente faz para cascatear, para divulgar esse propósito dentro da companhia, não, de novo, não daquela forma do monólogo, da empresa falando para todo mundo qual que é o seu propósito, mas muito mais nesse diálogo, de conversar com cada indivíduo e falar, olha, esse é o propósito da empresa, qual é o seu propósito? Como que você acha que trabalhando nessa organização você consegue satisfazer, alimentar o seu propósito individual? Porque isso é muito potente, isso gera muita felicidade, gera muito senso de reconhecimento, gera muito senso de realização, então é muito nessa tendência que a gente vem trabalhando, como é que a gente consegue se conectar individualmente, não no coletivo, individualmente com cada colaborador, ajudá-lo a identificar o seu propósito individual, o seu propósito pessoal e ajudá-lo a conectar com o propósito da companhia. A gente acha que a gente tem um propósito que é muito inspirador, que conecta as pessoas com a natureza, conecta as pessoas com a questão da renovação, a gente sabe, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, o quanto que a gente precisa de uma renovação, uma renovação da forma como a gente consome, da forma como a gente constrói as nossas relações pessoais, familiares, mas também as nossas relações de trabalho, a gente está passando por um momento muito intenso de renovação do nosso vínculo com o nosso trabalho, o nosso trabalho entrou dentro da nossa casa, a gente respira o nosso trabalho todos os dias, como é que a gente faz para ter uma relação equilibrada, em que a gente saia feliz disso, e não sugado, extenuado, como é que a gente faz para realmente ter uma relação com o trabalho que seja renovadora, então é nesse sentido que a gente vem trabalhando com os nossos colaboradores e eu tenho visto que é uma grande tendência no mundo corporativo em geral, da gente cada vez mais reconhecer e valorizar o indivíduo, entender que cada indivíduo, a gente fala aqui na Suzano, na nossa área de gente e gestão de pessoas, que cada indivíduo é um universo de possibilidades, então como é que a gente olha para esse indivíduo, ajuda esse indivíduo a de fato exercer o seu maior potencial, se conectar com o seu propósito individual, exercer esse propósito, gerando um impacto positivo para si, para quem está em volta, para a organização e para o mundo, porque não, então a gente tem trabalhado bastante nessa linha. Nossa, Marcela, quantos insights maravilhosos você passou aqui para a gente, indo mais ou menos, indo nessa linha, Marcela, a gente tem uma pergunta mais inspiracional, aspiracional, no caso, que a gente tem uma audiência que acompanha a gente e geralmente ou está em transição de carreira ou está em início de carreira e se espelha muito profissionais como você, que chegou em uma empresa multinacional, uma empresa de destaque. Eu queria que você contasse um pouco para a gente um pouco dos seus desafios, tirar o seu crachá agora e que você contasse um pouco dos seus desafios profissionais para a gente. Então, é engraçado você me perguntar isso agora, porque esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu, que é o Pedro Alves, que é diretor da Mastercard, e ele foi meu estagiário na Suzana, eu estou na Suzana há 13 anos, e ele foi um dos meus primeiros estagiários, e hoje ele é um super diretor na Mastercard, e ele falou, Marcelo, como é que você aguenta trabalhar 13 anos na mesma empresa? Porque desde que ele saiu da Suzana, acho que ele já está no terceiro trabalho dele, né? Eu falei, Pedro, sabe como? Eu acho que eu capturo desafios o tempo inteiro, então eu acho que o trabalho da gente, e sobretudo os momentos de transição de carreira, são grandes momentos de renovação desse vínculo nosso com o trabalho, né? Eu vivi em muitas Suzanos diferentes ao longo desses 13 anos, né? A Suzana passou por muitas transformações, passou por uma fusão gigante em 2019, né? Quando se juntou a Fibra, eu estou no meu segundo ciclo de revelação de propósito dentro da Suzano, revelei primeiro lá em 2017, agora de novo, né? No final de 2020, estou ajudando aí a empresa pela segunda vez a construir a sua cultura, né? Com base no propósito, e eu acho que uma dica assim é isso, a gente conseguir com esse propósito individual, com o propósito da organização, a gente conseguir ver onde a gente está trabalhando, e pode ser numa empresa, mas pode ser empreendendo também, como que a gente consegue identificar o nosso propósito individual e viver esse propósito na nossa atividade profissional, né? Eu, particularmente, como mulher, né? No mundo corporativo, estou numa empresa que é uma empresa da indústria, né? Tende a ser uma empresa muito mais masculina, inclusive, tem os meus desafios como mulher e como que eu faço, por exemplo, para me sentir motivada, me sentir engajada. Eu dou mentoria para outras mulheres, né? Eu tento inspirar outras mulheres a verem que dá para avançar na carreira, né? Que dá para almejar uma coisa maior, que dá para empreender dentro da sua própria atividade. Então, estou aí há 13 anos na Suzano, já abracei áreas diferentes, né? Já fui pioneira aí de movimentos diferentes dentro da organização, já apoiei movimentos empreendedores da companhia, né? Acompanhei todas essas mudanças e sinto de verdade, assim, genuinamente que eu estou contribuindo para a construção da cultura dessa empresa, né? Me motiva muito estar numa empresa que eu vejo que é uma empresa que é altamente comprometida com a sociedade, com o planeta, né? A Suzano tem uma atividade que intrinsecamente respira sustentabilidade, né? A gente chama de inovabilidade na Suzano, que é a inovação a serviço da sustentabilidade, isso para mim é muito motivador, eu tenho dois filhos pequenos, então o meu propósito de verdade é deixar um mundo melhor para os meus dois filhos e eu vejo que eu posso fazer isso trabalhando na Suzano. Então eu acho que não tem nada mais potente do que a gente juntar a nossa vocação, né? Aquilo que a gente gosta de fazer com uma necessidade real do mundo, assim, então ajudar alguém que está precisando com aquela nossa vocação é algo que traz uma realização incrível, traz muita felicidade. Então para todo mundo que está no momento de transição de carreira, eu diria isso, olha lá no fundo do coração, o que faz o coração bater mais forte, o que faz você pular da cama de manhã, o que te dá mesmo essa sensação de realização? E seja qual for a escolha de trabalhar numa organização, de empreender, de dar mentoria, busque isso, busque conectar a sua vocação com alguma coisa que alguém precisa, que a sociedade precisa, que a sua comunidade precisa. É muito potente isso, quando a gente consegue conectar a nossa vocação com uma necessidade real do mundo. Então essa é a minha dica, espero ter ajudado algumas pessoas que estão nessa busca desse encontro. Que legal, Marcela. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao final, mas eu gostei muito de algumas coisas que você foi falando durante a última resposta. Primeiro foi a mentoria, né? Eu acho que a Bárbara depois ela vai querer conversar com você a respeito disso, porque ela gosta muito. E a outra parte foi de querer deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Eu acho que é a missão de todas as pessoas, independente delas terem filhos ou não. Infelizmente, as pessoas estão chegando ao final, mas eu gostaria de te pedir um último recado, o recado final, e se possível você deixar suas redes sociais para os ensaios entrarem em contato com você. Tá, jóia. Bom, eu queria agradecer a todos por estarem aqui, é um prazer enorme poder compartilhar um pouco dessas ideias, ajudar a construir um mundo melhor, é isso também, né? A gente ajudar a inspirar as pessoas, ajudar a engajar as pessoas nesse movimento de renovação, acho que a sociedade está precisando muito disso hoje, olhar coletivamente para a necessidade de renovação dos nossos hábitos, da forma com que a gente se relaciona, né? E eu, na verdade, eu só tenho uma rede social, eu sou bem ativa até no LinkedIn, então podem me procurar lá, é Marcela Porto, feliz em compartilhar com vocês aí as próximas notícias da Suzano, alguns dos pensamentos que eu tenho em relação à cultura, ao mundo corporativo, e é isso, agradecer mais uma vez a todos vocês, e fiquemos em contato, Bárbara, super aberta aí para a gente falar sobre mentorias, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então fique à vontade para me procurar, a gente fala sobre isso. Obrigado, Marcela, por estarem os convites novamente, e para finalizar, eu queria falar que é muito legal a gente ver que as empresas estão se esforçando para se adaptar ao quadro que a gente vive atualmente, infelizmente nós estamos vivendo um período muito desafiador, eu espero que em breve nós todos possamos voltar ao normal que era antigamente, eu não quero viver esse novo normal, não. Olha, na Suzano, sabe como a gente chama? Na Suzano a gente chama isso de novo melhor, a gente está com uma frente aí de estudo e de desenho de ações, que é isso, assim, não vamos buscar o normal, a gente está no momento que a gente precisa buscar o melhor, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente realmente construir um mundo que seja melhor para todos nós, então vamos ao novo melhor. Marcela, adorei essa frase e vou roubar ela para mim, quero o novo melhor. Fábio, é com você. Estou aqui super inspirado, obrigado Marcela, foi uma honra contar com você, a gente queria muito você aqui com a gente e foi um prazer contar com você aqui e ouvir um pouco dos seus insights, um pouco das suas tendências e um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo na Suzano e também da sua vida, da sua carreira, dos seus desafios de carreira. e eu vou me despedindo por aqui, mandar um abração para todos os insiders e continuam com a gente, compartilhem esse episódio quem gostou e passar a bola aqui para a Bá fazer o encerramento final. Acho que não poderia encerrar de maneira melhor do que a frase que o Clayton ficou de roubar para ele e que a Marcela encerrou aqui, é que todos nós esperamos um novo melhor, ainda mais diante desse novo quadro, dessa nova situação, que a gente possa se renovar e não só a sociedade ser melhor, mas todos nós sermos melhores, daqui para frente. Eu acho que é esse recado que eu levo para o final desse episódio e como o Fá falou, se você curtiu esse episódio, curta, compartilhe com toda a sua rede, siga a gente nas redes sociais, a gente está lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube como arrobainsidercast e a gente se despede por aqui, não esquece de mandar o seu e-mail no contato arrobainsidercom.com e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá!